Partiu o Calixto então, partiu o Calixto, ui, olha, Jacob Lee, peraí, eu ia botar a câmera pra cima e apaguei, carga, tá, cadê a gravação, não tem o áudio, ué, não tem o áudio, mano, registro de áudio, mas o áudio não toca, porra, é no controle, ah, nem fodendo, nossa, conversa no rádio, TV, carai, porra, pô, sacanagem, vim como padrão o áudio no controle, sendo que eu sempre deixo desativado, uou, tem RGB na privada, nem fodendo, got, perigo, o que que tem aí mesmo, faz Cyberpunk, né, pretende, o que que toma susto, você acha que eu tomo susto, mano, toma susto em jogo de, porra, isso aqui nem é, nem tem susto, ah, mano, ó, menos de um ano de lançamento do jogo, tem nove meses que esse jogo lançou, Day One na Plus, Monte Nine na Plus, tá bom, né, Pô, eu queria muito rejogar o Dead Space Remake, velho, rejogar não, jogar não, nossa, pegando fogo aqui, cara, correr no L1, meu Deus, Puta que pariu, corre, Ah, já tá na cutscene, eu achei que ainda tava controlando o cara, essa moezinha aí de novo, morreu, tá porra, nem fodendo, maluca, tem que subir, ah, tá, Virou Uncharted, Uncharted 5? Tô tentando, meu querido, fecha a porta aí, cara, como que eu vou passar aqui, porque o bagulho pegando fogo, meu Deus, mano, que agonia, o cara não sobe, força aí, meu querido, que bagulho tão fácil de fazer, vai, mano, meu amigo é o Mandaloriano, será? Nossa, fecha a porta, fecha a porta, fecha, tá porra, tá entrando no sol, se eu sobreviver é isso, esse jogo é ilegal, caralho, caralho, ai, é, a notinha dele no Metacritic, é bem ruim mesmo, o jogo é, mano, jogo full price, com, com tempo de jogo curto, abaixo do esperado, e repetitivo, né, pelo menos foi o que eu ouvi a galera falando, agora, não sei, só jogando pra saber, o que é o que estamos fazendo, tem que assistir o nosso review depois, pra ver o que a galera achou do jogo, fonte, fonte, Kajkowski, Alexandre News, tá porra, nossa, como que não aconteceu nada comigo, sair sem nenhum arranhão, nossa, você me lembrou que vai lançar um jogo do Robocop mês que vem, não é, ou esse mês, mês que vem, não é, LT, faz o L, uuuuh, pô, começo é interessante até, né, mano, não vai dar merda nessa prisão aqui, eu vou ter que dar fuga aqui também, né, eu lembro, ele vai estar com a roupa lá, laranja, amarela, laranja, eu lembro dos trailers, nem sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai doer, nossa, sem anestesia assim, bota no seco, tá porra, velho, nem tá esterilizado o bagulho, morri, nossa, nossa, que agonia, meu pescocinho, minha nuquinha, jogos mortais agora, né, nossa, falando isso, eu jogo mortais 10, né, no cinema, será que é bom? Já cicatrizou, já, um tempo passou, explore a cela, explore a cela, ou comigo no que eu moro, moro, né, uou, novo prisioneiro, meu nome é 532521, 532521, bom, importante que eu sou gostoso, de resto, né, a gente dá um jeito, explore a cela, mas não tem nada pra fazer aqui, ah, tem, um cubo mágico, mentira, é o Kevin, o cubo, ah, era só um sonho, a merda, oh, me identifiquei com esse jogo, o cara ficou careca, gostei, e aquele cozinho ali, não era real mesmo, pô, queria ver de perto o cubinho, corre mesmo, L1, L1, eita porra, eita porra, mano, esse jogo não tem um botão de virar rápido, igual tem no, Resident Evil, opa, salve, o que você quer, tô olhando, mexer a boca pra falar, não precisa, né, Demorou, tá, Elias, será que eu tenho a opção de não ajudar o Elias, foda-se esse cara aí, forgado, nem te conheço, ganhei uma faca improvisada, ah, dá pra fazer escamão, hein, nossa, sem tomar choque, pera, agora eu posso abrir a cela do cara, ou eu posso meter o pé, partiu o fim, salva ele, que porra, você acha que eu sou Jesus, caralho, ih, eu ia salvar mesmo, agora deu ruim, fechou, pera, será que era pra, será que tinha a opção de salvar ele de outro, me arrependi, eu quero voltar, ah, mano, não tinha lugar por aí, eu achei que eu ia, mano, não vai fazer diferença, não tem companion nesse jogo, que adianta salvar esse cara, o máximo que eu canto, se ele morrer, ou ele tomar como dele, trancada, aí, viu, não tinha o que fazer, eu tinha que vir aqui, eu ia roubar, não, sei lá, x, 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 triângulo, ta porra, nossa, que estranho, pudeu, eu tenho que desviar assim mesmo, vai dar ruim, essa esquiva aqui é estranha, muito aqui pra rarinho, ai, eu acho que isso era uma das coisas que as pessoas reclamavam, né, era a esquiva desse jogo, que era, ah, nossa, nossa, saco, stop o caralho, todo mundo é igual, hehehe, pelo menos eu sou brabo, Jacob, é o brabo, é o brabo, é o brabo, isso aí não é ser humano não, caraca, legal a esquiva, gostei, reflexos aqui, olha o bracinho, a bracela do Elias, ae carai, viu, vocês ficaram me julgando por eu não ter ajudado o Elias, e eu tava fazendo certo, nossa, eu tô muito desanguentado, todo dia um gringo fake no chat, pareceu o Elias ainda? Não, né, é? Tô meio diferente, encontro o elevador, nossa, pra trás bloqueia ataque, mano, ah, ele não me dá dano, ele tá na cela, trouxa, lixo, ah, puta que pariu, da onde? Nossa, velho, caralho, eu não vi o outro, após derrotar o inimigo, pressiona o botão triângulo, pra pisotear no corpo, pegue todos os itens, toma, por que que o bicho, nossa, crédito de Calisto, 12 reais, tá drogando ideia com o meu amigo ali, atrás bloqueia, desvia, tá, pode até lembrar isso, ele falou pra ir pro elevador, né, aqui, cheguei, o que é isso? Mano, às vezes o jogo tá melhor agora, né, depois de algumas atualizações, na questão da esquiva, conteúdo novo, será? Eu posso pisar em todo mundo? Olha, por que os policia não tem item? aqui vai ter justo, hein, mano, mas aí o foguinho também tá, mano, é foda, porque, você não sabe se o bicho vai te atacar duas vezes ou uma, não morreu, então às vezes você ataca e bate, e não dá, o foguinho, né, mano, 10 FPS o foguinho, porque não tem um turn on aqui, não tem um turn on mesmo, não? Não tem um turn onzinho? Nossa, as pessoas transformando, será? Mais crédito, por que será que serve o crédito? Kit? Uma arma? Ah não, injetor de saúde, não tem lanterna, cadê minha lanterna? Ativa aí, corredor de acesso, 22, quem? Quem me chamou? Tô maluco, conversor de energia, o que significa? O que significa? Itens de contrabando valiosos podem ser vendidos por créditos, componente que podem ser vendidos, ah tá, olha, não ia saber disso, quem diria, né, legal, é legal o sistema de pegar item, tem? Ai, melhor a gente tá coçando, acho que eu não posso entrar, vambora então, solitária do bloco, alguma coisa, mano, você aperta duas vezes o triângulo, ele já, já faz o, o quick time ali, já faz o resto sozinho, Ai! Nossa, o bicho anda pelo duto, parece aquele bicho do Resident Evil, 4, para velho, vou baixar o volume, tá mó alto, eu arrepiei velho, nossa, senti a linguiça no meu ouvido, mais item, crédito, mano, para que que eu vou usar crédito, cara? Ai, tem modo foto nesse jogo? Modo, mano, peraí, acho que essa é a primeira vez, que eu vejo um jogo, escrito modo fotografia, ao invés de modo foto, ei, caralho, tem modo foto, ampliar, esconder, rodar, movimentar, expandir, eu queria uma câmera, mas a câmera é meio estranha, iluminação, ó, exposição, contraste, filtro, mano, vibração do controle, aqui é da hora, câmera, esconder jogador, cheia, ó, 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 meio pouca opção, né? Eu só queria ver aqui, ó, é pílula, achei que era se engarro, o que que tá vindo? É por cima ou é por baixo? Mano, esse bicho andando na, esse bicho andando na parede de agoniante, cara, que hora eu pego o arma? Tá porra! Eu não tenho como enfrentar isso não, véi! Passe de fininho pelas unidades de segurança, que jeito! Posso vir aqui? Normalmente, na verdade é o único lugar. Nossa! Tá daí, mano! E agora? Tá escrito hip na camisa do cara? Cadê? Não, tá escrito bip. Fique fora de vista. Ah, nem fudendo que só fica agachado eu fico fora de vista. Mas, mano, eu precisava de um bagulho pra saber onde o bicho tá. Um R3 aqui pra ativar um... Um scan. O que que significa bip? Não sei. Achei que tava escrito, não. Abre! Abre! Vai, rápido! Em live não, Davi. Vou jogar o Lies in off. Porque o Lies é muito grande pra jogar em live. Nossa! Todo mundo desmembrado. Nossa, fica agachado. E eu levantando aqui. Opa! Uma caixinha da boa. Aqui não tem nada. Nossa, velho. Quase apoguei. Ah, mano. Não tava preparado. Nossa. Não tava preparado pra apertar o botão, velho. Nossa, velho. Virei o Alexandre. Puta que pariu. Caralho, a animação da morte é da hora. Eu não vou abrir a caixa e ler o chat. Desgraça de jogo, velho. Pô, achei que era só uma caixinha, mano. O bicho saiu da caixa ou ele saiu de outro lugar? Não pode extrair nesse jogo. Ele saiu da caixa mesmo, velho. Isso que dá pra ser curioso. What the fuck, mano? Caralho. Nossa, era... Era a garra, velho. Ô, caralho de jogo, mano. Gostei não. Quero mais não. Tá aí, gente. Esse é o jogo da Plus. Joguem por sua própria conta e risco. Se vira. Vou jogar mais não. Inventário cu. Ó, mano. Não tomei um dano nesse jogo. Esse é o jogo mais fácil que eu joguei no... Mentir. Esquiva perfeita, hein? Morre! Ah, nem fodendo. Vem no bequinho, então. Nossa. É foda, mano. Você tem que ir no som, mano. Porque... Eu não sabia que ia ter outro bicho aqui. Se eu não ouvisse ele, tava fodido. Nossa, agora ficou tudo escuro, mano. Toma remédio aí, nada. Tô com a vida cheia, mano. Nem tomei dano. E se defender? Como funciona? Aham! Toma! Vem! Uou! Tem outro? Não tem. Mano, eles devem ter melhorado o sistema de esquiva desse jogo. O robô tá mirando pra mim. O robô tá mirando pra mim. Ele vai me dar tiro. Né? Caralho, velho. Caralho, velho. Ah, fodeu. Pode vir. Nossa, o bicho escala! Ih, ele é rapidão ainda. Morre! Olha lá! Fugiu! Fugiu! Fugiu mesmo, velho. Será que eu tinha que ter matado ele? Fiquei impressionado com a fuga que o bicho deu. Eu achei que ele só tinha bugado, mas ele realmente tava fugindo de mim. Olha, ainda tá funcionando um negócio aqui. Olha, imagina fazer uma stream aqui. Hum, doze monitores. Nossa, eu lembro desse pó elétrico no trailer. GG. Pode jogar meu cano fora já? Jogou mesmo. Agora sim, hein? Oh! Pô, legal até. Volte para a torre de vigia. Agora eu quero um bicho pra... Mentira! Era mentira! Como que eu pego minha arma? Ela já pega sozinho. Como que eu faço ela ficar de choque? Como que eu faço ela ficar de choque? Ela já fica meio que de choque? Meio eletrocutucada. Tá aberto. Nossa, precisava muito de um ternãozinho aqui e não ia ser perfeito. Aí o gameplay tá bom até. Até agora o jogo tá legal. Vamos ver se ele, nessas 10 horas de jogo, ele fica só nisso. Ou se vai expandir mais... Será que tem boss? Não, nunca vai ter boss, né? Será? Pô, pode ter uns bichos grandão, né? Agora eu nunca mais tomo susto, porque, né? Já acostumei com o susto do jogo. Já sei que eu posso tomar susto de qualquer lugar. Abre a boca, não! Ai! Eu queria ver o bicho no modo foto direito. Ó! Pera! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Tirei uma foto sem querer. Nem sei como. Câmera. Pode que a câmera não me deixa controlar por conta própria, véi. É... Iluminação. Contraste. Ô! Calma! 80 tá... 70 tá bom. Queria pegar... É o R2, você aperta, ele compartilha. Eu fico apertando o R2 pra ver se sobe a câmera. Cor... Vamos ver os filtros que tem. Terror. Sépia. Chroma. Pô, esse aqui tá legal. Gostei desse Chroma. Se a gente botar o Chroma com mais exposição. Nossa! Google Chroma. Bem seguitado. Terror. É vermelho. Quadros. O que significa? Sem logo. Logo... Nossa. Ah, mano, é bem simples, né, mano? Eu tenho uma cara de jogo indie, não tem, não? Profundidade de campo. Ó! Nossa! Tem um vindo... Nossa! Modo foto me salvou, que tem um bichinho vindo ali, doido. Só que esses negócios ficam muito na frente da tela, velho. Cor. Ahn! Chroma aqui. Contraste. No! É muito, sabe? Você não consegue mexer um pouco só. Ou é muito ou é pouco. Poucas opções. Esconder e ampliar. Ampliar mais. Rodar, movimentar. Expandir, reduzir. Ampliar. Ahn! Isso é um negócio que eu nunca entendo, velho. Sempre mexo nos bagulhos e nunca entendo como funciona essa profundidade de campo aqui. Dá uma boa thumb. Gostei, até. Como sai. Ah! Ah! Pô, eu sabia que o peladinho tava vindo. Agora eu queria testar um... Toda veia eu faço isso. Para de apertar o R2. Mano, o jogo é bonitinho até, né? É, ó. Ó. Não é não? Chega. 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 Senão eu vou ficar muito tempo aqui. Deixa eu recuperar a vida para ver como funciona. Ah, tem que segurar para baixo para recuperar a vida. Boa. Nossa. Não tem como recuperar a vida rápido no meio da briga não, hein? Quando eu tiver uma arma, eu tiro uma outra foto mirando assim, bonitinho. Aqui era a cela do Elias, não era? Eu lembro. Vai lá do Elias. Ali era a minha cela, eu lembro também. A pergunta é... Onde eu tenho que ir? Esse jogo não me deixa claro para onde eu tenho que ir. Deve ser aqui, né? Partiu o fim. Menino bolo. Nossa, mal vontade de comer bolo. Sexta-feira é aniversário da Pamela. Vamos ver se eu faço um bolo. Ou compro. Eita. Esse cara é meu pé, hein? Escalista me lembrou daquele jogo de espaços... Por capítulos. Ah, o Dex Pense. Lembro. Parece mesmo, né? O estilo do jogo, mas... Visualmente. O que você fez? Ah, você pode me dizer, você é diferente ou você... Eita porra! O MB... Boss... O MB... M-Bossa deu dois subs de presente. Pô, Tavo e Putheus. Obrigado, mano. M-Bossa? É assim que fala o seu nome? Caraca, é isso aí, mano. Obrigadão. Falta só 20 subs para a meta. 18, na verdade. Lilo e Split. Eu nem tenho o negócio da meta, mas é aqui, eu acho. Só na outra câmera. Pô, tamo junto, mano. Obrigadão. O Otávio vai ficar feliz na hora que ele chegar aí. Encontre a saída. Acabei de descobrir que minha esposa tá grávida. Dois subs pra comemorar. Caraca, que foda! GG, mano. Parabéns. Menino ou menina, qual você quer? Pô, quero uma arma. Caraca, mano. A esposa do cara tá grávida. Até o geek ganha presente. O geek, o chat. É da hora. O cara é foda. Vindo com saúde, pode ser até flamenguista. É, não é pra tanto também, né, cara? Calma lá, né? Criança não merece. Pode ser até flamenguista. Foi foda. Consequências. Caraca. Isso é um outro capítulo? Não dá pra saber, né, se é um... Pô, deve ser, né? Mas não dá pra saber em qual capítulo eu tô. Ah, isso aqui eu posso pisar, né? Não? Não? Se o jogo fosse bom, eu explodir esses litros de leite aqui. Já tem um menino. Então, se vier um menino, eu posso pedir pro açougueiro arrancar meus sacos. E fechar a fábrica. GG, mano. Asectomia. Com anestesia ou sem? Isso aí é importante saber, né? Se vier outro menino aí, você vai continuar tentando, então. Puta, que pariu. Você não tem braço, né? Quero ver dar tiro em mim sem braço. Lata velha do caralho. Por que eu não posso bater no robô? Tem anestesia, pô. Senão eu perdi a graça. Ah, bom. Você é dos meus, então. Morreu, roubou. Sabe o que é foda, velho? Qualquer coisa que eu vou fazer nesse jogo, que tem uma animação, eu vou ler o chat aí e vem um bicho me comer. Não posso, velho. Não pode extrair um segundo, que tem um bicho. Pô, isso é legal até. Tira com cerol. Ai, velho, caraca. A marra dá um nó e puxa, assim. Sai rapidinho. O que eu vou fazer com o crédito, mano? Faz nem sentido. Apocalipse na cadeia, o que eu vou usar nesse crédito? Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Opa. Como que eu troco de arma? Cria uma arma no reforjador. Ai, eu tenho que criar. Posso abrir aqui? Não vai vir um diabinho pulando em mim? Vou ficar atento já, hein? Não. Nossa, muita coisa, velho. Eu crio a arma, mano. Pô, só posso criar essa então, comprar. Ela custa 800 créditos. Para isso que servem os créditos, então. Imprimindo. É uma impressora 3D. Oi, que foda. Pô, legal. Diferente. Gostei até. Se pudesse imprimir uma arma, eu imprimia logo um... 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 Vibrador. Meu filho se chama Raziel por conta do jogo Soul Reaver. Se tiver outro menino, vai se chamar Caim. Ui. Pô, que da hora, velho. Você dá nome de personagem de jogo para o seu filho. Da hora, velho. Se eu tiver dois filhos, um vai chamar Genshin e o outro Impact. Estou nem vendo. Valor, mano. Até mais, cara. Parabéns aí de novo. GG. Vou pegar os dois filhos para você. Um foi o Iver e eu chamar forte, o outro Knight. Daqui 10 anos, ninguém vai saber o que significa. Após exercitar um combo corpo a corpo, procure um indicador de disparo rápido no inimigo. Pressione então, segura o L2. Depois pressione rapidamente o botão R2 para travar automaticamente. Puta que parra, não entendi nada. Quando eu estiver batendo... Quero ver um bicho. Quero ver um bicho. Não esse. A porra, velho. Os bichos comem e correm, velho. Porra. Eu achei que ia quebrar. Nossa, nossa! O bicho da Crowler ainda. Toma. Toma. Eu não vou gastar minha munição, não, velho. Só com o bicho foda. Só se o bicho estiver muito possuído. Deixa eu tentar tirar uma foto aqui. Ó. Ah, mas de novo apertei o R2, cara. Que ordem desse botão, desgraçado. Pô, queria o bicho. Não tem bicho. Passe de fininho atrás do inimigo. Morte rápida. Esfaqueia! Pô, mano. Quem falou que esse jogo era ruim, velho? Já tá uma nota 5 aqui, já da hora. Vai o Weird depois? Depois que eu zerar o... Calisto. Aí eu vou escolher o Calisto e baixar o Weird. Tô sem espaço. Tem mil jogos aqui, instalando. Vou focar em zerar o Calisto. Espero que eu zere em pelo menos umas duas, três lives no máximo. Hoje é terça? Terça, quarta, quinta. Ah, não. Uh! Como que eu desvi disso, cara? Vai nem fudendo. Não quero gastar minha arma. Se bem que talvez eu precise. Caraca, bicho bundudo do carai. Pô, é legal a mescla de gameplay de porrada com um tiro. O que tem aqui? Eu ouvi, hein? Por que tem essa cela aqui, se eu não tenho nada pra pegar? Tem quantas horas esse jogo? Ah, umas 10, mais ou menos. Até agora eu não morri nenhuma. Mentira, eu morri uma. Se eu não morrer muito? Dou a live e a gente zera. Depende. Hoje a live vai só até as 5. Mas amanhã... Ainda dá pra jogar mais. Tô até pensando se eu vou spider amanhã ou foco nesse jogo. Objetivo. Tirar uma foto com o bicho me atacando e eu mirando nele. Puta que pariu. Oh, Senhor. Oh. Ei. Ei. Mas não era assim também, cara. Ele veio muito rápido, mano. Puta que pariu. Ah, mano. Calma aí. Calma aí. Eu não quero assim, cara. Eu quero que ele fique numa posição mais... Puta que pariu. Agora tomei no cu. Pô, esquiva legal. Nossa. Aê, caralho. Perfeito. Era isso que eu queria. Ó. Prêmio bom. Como esconde o HUD mesmo? O jogo é bonito, cara. Os bichos são feios pra caralho. Legal, né? Uma vibe meio The Last of Us. Último de nós. Tá sem bracinho, né? Quero ver bater comigo. Ai, errei. O quê? Por quê, cara? Como assim? Isso é normal? Como o bicho sabe que eu tô aqui se ele não tem cérebro? Isso eu nunca vi. Primeiro jogo que você mata, arranca a cabeça do bicho e ele tá vivo ainda. Olha o nome do espiritinho dele, mano. Será que ele vai escapar? Será que eu gasto uma munição tentando matar ele? Antes dele escapar? Ele vai escapar, né? Vai 100%. Eu falei pra não gastar, cara. Munição nesse jogo é escassa. Nossa! Açougue. E o que tá com 10 dias de delay, né? Tá conversando hoje sobre o que a gente tava falando ontem. Do nada, bicho! Toma. Toma. Mano, nem vira tentar dar tiro nos bichos de longe. É mais da hora fazer assim. Será que tem coisa pra cá? Putz, e agora? Qual que é o caminho certo? Esse aqui, né? Com certeza. Na verdade, eu preciso ir pra enfermaria. Aqui é a lavanderia. E ali é a manutenção. Porra. Juntou nada. Vamos pra cá primeiro. Essa vibe de tudo escuro e umas luzinhas piscando é mó da hora. Mano, o... A ambientação do jogo é muito boa, velho. Bem, bem... Horror mesmo. Gostei. Será que eu posso quebrar isso? Posso. Gost. Tem que ver o que as pessoas falam desse jogo depois. Por que ele é tão mal avaliado. Talvez do meio pra frente ele fique chato, né? Se for só os mesmos bichos. Porra! Toda hora, cara! Eu tava achando que era um item super secreto. Tava tentando analisar que porra de item que era. Nossa, velho. Nossa, velho. Toda hora isso! Tudo eu. Pelo que lembro foi pela má otimização dele nos PCs e no console. Então talvez eles tenham arrumado isso agora. Porque, mano, não vi nenhum problema até agora. É o que eu falei, né, mano? Quase um ano depois, às vezes o jogo melhorou. Tô gostando, Alexandre. E você? Já abandonou? Já desistiu? Não tá jogando? As de copa! E aí, tudo bem? Sabia! O quê? Deu dois! Não vou gastar mais munição. Gastei. É, mano, confirmado. Não é bug. O bicho bate sem cabeça mesmo. Ele tem uma quantidade de hit pra morrer. Se ele não morrer, mesmo que ele tá sem cabeça, ele... Eita porra! Tava jogando Dota, né, Alexandre? Eu vi lá do grupo, hein? E agora, e agora, e agora? Ai, quanta luz no zóio! Nossa! L2, use a garra pra agarrar objetos. Ah, é igual o Dead Space mesmo. Ah lá! Foda! Aqui vai vir um bicho do canai. Certeza. Falei que não ia. Por que que eu virei de costa? Ah, eu posso agarrar o inimigo. Ah, otário, lixo, cocô. Pera, não, por muito tempo! Como que eu sei quanto tempo eu posso... Agarrar o bicho? Eu não entendi. Tipo, eu posso agarrar o bicho e jogar ele, mas... Que hora que eu recarrego no meu negócio? Eu quero jogar ele na parede. O tamanho desse! Nossa! Ah, sério! Porra, 2 contra 1 é sacanagem. Irei. O quê? Morri? Nossa! Que fome que bateu agora, nossa, né? Pô, um churrasquinho agora, hein? Ó, no pontinho. No pontinho, do jeito que eu gosto. Mal passado. O que que é zoa, meus cudios? Será que o Elisa vai ficar comigo até o fim? A gente vai sair junto e namorar? Ah, beleza! Como que eu vou saber onde é a porra do freio do helicóptero, velho? Come on, you son of a bitch! Nossa! É só pular na hora que chegar lá embaixo. Nem aconteceu nada, viu? Jacob, are you still with me? Yeah. Desnova, escudiu. Ah, velho, eu não aguento. Ah, mas pedi o Papai Noel um dia, trocar de corpo com o Alexandre um dia. Uma cobra! Nossa, nossa, nossa! Nossa! Olha isso, mano! Porra, era um fimozão, cara! Que negócio nojento, porra! Porra, mas como que desvida esse bicho, cara? Todavia eu tenho que tomar dano nesse merda? Eu nem vi ele. Talvez eu tenha que arrebentar ele de longe, né? Da onde você veio? Fudeu. Morri. Nossa! Mano, esse jogo tem um bagulho foda que você tem que... Pô, você não pode entrar na fight pra tomar um dano e morrer. Você tem que recuperar antes, porque demora muito pra recuperar a vida. Olha o tempo que demora pra recuperar a vida, mano. Não dá pra fazer isso no meio da briga. É foda. O quê? Onde? Quando? Cadê? O quê? Cadê? Onde? Por quê? Cadê, velho? Meu Deus, cara! Cadê o Fimozento? Ali, ó. Deixar o Fimozento me pegar, mas não. Tem que andar... Atento. Viu uma caixinha diferente ali. Nossa, velho! Que hora eu vou parar de tomar susto? Aqui a caixa que eu tinha visto. Tomara que tenha prêmio bom aqui, não outro bicho. Nunca mais saiu o bicho da caixa, né? Uma vez só. O que é isso, cara? Esse jogo é muito doido, mano. Ai. Melhor jogo que deu na plaza esse ano. Ô, 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 ô. Look de Fimozzi. Aquilo é uma Fimozzi? Tá vendo algum Fimozzi por aí? Isso é uma Fimozzi? Isso aqui? Olha, olha as linguicinhas aqui, mano. Nossa, velho. Porra, mano. Esse jogo é foda, cara. Tô com a fome. Uh, ah. Hum, Zé Bundinha. Oi, linguicinha. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Pô, esse aqui é diferenciado. Esse é o que cospe. Puta que pariu. Vou tentar pegar ele de longe. Ah, não vai me cuspir, pelo menos. Ah, jogo quebrado, velho. Na moral. Mano, tem bicho que você tem que ficar atento. Porque ele dá dois tapas. Ai. O quê? O quê? Todo mundo dá onde? O quê? Onde? Geralmente quando o bicho tem dois braços. Aí, ó. Ai. Meu Deus, mano. Os caras não morrem, cara. Olha isso, velho. Tinha outro cuspindo, velho. Virou o Twitter agora. A Epic tá preparando evento ao vivo e conserto novo. É, a gente viu. Mas não é isso. A gente já sabia. Pô, óbvio que a Epic não ia abandonar os eventos, né? Só tá demorando. Agora só falta saber quando. De onde eu vim? Pra onde eu vou? É aqui. Tá. Agora eu sei que vai ter nove bichos aqui. Pode eu arrancar a cabeça do bicho? Ele continua cuspindo em mim. Isso aí não devia existir, não. Mano, o bicho tá estrunado do tiro e tá cuspindo, mano. Nossa, voou. Não queria gastar todo mundo me amunizando esses bichos merda. Ah, mas, ó. Demorogo do caralho. Caralho. Surge um bicho de trás do além, né, mano? Tá gostosinho até, mano. Oh, achei que ia ser pior. Eu vim com preconceito pra jogar o jogo, né? Pela nota. Pelo que as pessoas falavam antes. Pelo preço da plus, que tá agora. O jogo tá legal até. Em duas horas de gameplay, tô gostando. Vamos ver mais oito horas disso. Oh, irei. Enquanto o jogo tá me dando poder novo, pegando arma nova, bicho novo. Tá interessante. Ah! Vender. Agora que eu vi aqui o vender 100 reais, pô, é um preço bom. E olha o que fala que o preço disso é baixo. Esse é 200. Quanto eu tenho? Tem 915. Eu melhoro meu pau elétrico. Ou melhoro minha arma. Reconfigura a impressão. Adição de uma pega frontal pra reduzir o recuo da arma. Não preciso reduzir o recuo da arma, mas eu não consigo pegar outra coisa sem fazer esse, né? Então não adianta muito. Olha a minha luva, tô esquecendo dela. Aumenta a capacidade máxima de energia. Aumenta a taxa de recarga. Aumenta a capacidade máxima de energia e aumenta a força de lançamento. Removendo medidas de segurança. O alvo pode ficar ferido com impacto. Eu preciso de quanto aqui pra melhorar esse aqui? 300 aqui, 300 lá, já é G. Mano, eu acho que o corpo a corpo é mais principal. Mais principal? Mas é melhor o corpo a corpo do que a arma. Tipo, tentar dar foco no corpo a corpo porque a arma pode ficar sem munição, né? Corpo a corpo não. E aparentemente, será que eu mudo de pau? Será que eu fico com outro pau além desse de choque? Aumenta o dano sobrecarregando os... Aumenta o dano sobrecarregando os reguladores de energia. Esse custa 900 já, hein? Pô, mano, o dano já vai... Aumenta bastante. Pô, gostei desse negócio. Beleza, tamo bem. Eita, nóis. Qual a chance disso aqui dar ruim? Hehehehe. Pô, mas como desvia disso, mano? Pelo menos o bicho fica caído. Ele cospe caído? Acho que não, né? Esse aqui morreu do quê? De susto, né? Mano, o jogo me dá muita vida e eu tô com medo de gastar. Então, eu vou gastar. O jogo me dá mais vida do que tudo. Eu sempre fico pensando, pô, não vou gastar não. Aí eu morro à toa. Ele tá sempre me dando vida, eu tô sempre vendo um negocinho de vida. Às vezes não tem nem espaço pra levar. Pacote de baterias de GAR. Ah, eu preciso lembrar de usar isso, mano. O GAR vai recarregar lentamente com o passar do tempo. E também pode ser recarregado rapidamente. Nossa, tomei um justo aqui agora. Nossa, esse treco é muito alto, mano. Carlinhos Cavalos. Valeu pelos beats, Carlinhos Cavalos. Nossa, eu preciso urgente abaixar o som disso. O que que eu tava falando? Vai recarregar lentamente com o passar do... Mano, esse slip tá fazendo de propósito, velho. Ele tá mandando de 5 e 5 bits só pra me dar susto. Certeza. O cara tem mil bits aí e já tá mandando de 5 e 5 só pra me assustar. Quando eu tô distraído. Pode ser recarregado rapidamente com uma bateria de GAR. Se o GAR ficar sem energia enquanto estiver segurando o inimigo ou o objeto, ele cairá. O GAR consumirá automaticamente uma bateria do inventário se disponível. Para recarregar o indicador de energia azul na parte traseira do pescoço de Jacob... Ah... Mano, eu vou ter que abaixar o som disso, velho. Não dá. Não dá. Senão a gente vai ficar nisso até o fim da live. Onde que faz pra abaixar o som disso? Pô, não sei se tá alto pra vocês também, mas pra mim é muito alto, velho. Tipo, absurdo de alto. Aê, cara. Nossa, mil vezes melhor. Boa, Slip. Valeu. Gosto pra mandar bits à vontade que eu não tomo justo. Pera. Por que eu tirei o fuzil? Eu não sei. É, eu tirei o bagulho, mas não precisava tirar o bagulho. Serviu de nada esse curucuro. Hum, vou ter que pegar o fuzil lá e pôr ali. Deixa eu pegar. Vou pegar logo os dois, quero nem ver. Mano, e se vocês tem uma ideia, o áudio tava em 50%. Eu botei em 25% agora. Imagina se tivesse 100%. Vai catar, vai catar milhinho do gol. O quê? Catar milho do gol. Mano, vocês não tão normais não. Ai, delícia. Bota. Bota na pipoca. Pode vir. Eu sei que vai vir nove bicho. Use a garrafa, agarrafai. Nossa, eu vou jogar muito bicho ali. Toma. Nossa. Toma. Pode vir mais. Acabou? Gente, esse treco tá vindo na minha direção. Nossa. Dalva. Dalva Jones. Para do hospital, parada cardíaca com o som do Beats, né? Olha, ele defende, mano. Não morre, velho. Cai, tombo. Puta, que caralho. Achei que a bateria ia recuperar sozinha. Eu já pisei. Não morreu? Tá, beleza. E aí? Concórdia do Pará, meu... Mano... Fala, mano. O Slip tá só trolando, velho. Ai! O quê? É foda quando vem dois, mano. Eu não consigo focar em um só. Não morreu? Ele usou minha bateria, afinal. Usou minha bateria já, né? Ficou saudade demais. Saúde. Nenhum bicho dropou bateria. Roubou o cartão da mãe. Duvido. Eles roubaram o cartão da mãe e mandavam mil bits. Vem, sobe aí. Nossa, mas é muito. Cai. Nossa, o boneco bonecou. Vira da puta, velho. Arrastando. Caraca. Não consigo matar ele. Minha bateria não recarregou. Pô, essa é da hora de jogar os caras aqui no negócio, mas... Não tinha mais bateria. Caraca, mano. Oh! Efeito sonoro do jogo também é muito bom, velho. Tipo, e ele na vibra do jeitinho gostosinho do DualSense, velho. Dá uma sensação mó boa. Tô sentindo o bagulho rodando no inimigo mesmo. Valeu, Slip. Pelos bits. Olha a treta aqui, não consegui nem falar nada. E agora? Eu posso... Tem que pegar o fuzil de volta. Nossa, já tem um chupa... Chupa periquito aqui. Posso pegar ele da moita, será? Porque esse aqui... Opa, ele... Fufufufu. Você viu ele dar uma flutuadinha? Ah, esse aqui não pega da moita. Vai embora, então. Vamos lá. Olha esses gráficos, você é o louco. Mano, mas o sensor do gráfico do jogo é muito bom mesmo. Bem bonito. E eu aqui nem tô no modo qualidade. E aqui na live fica mais feio também, né? Liberte o prisioneiro. Tem puzzle? Tem, mas não preciso fazer. Oh, oh, caralho. Quem é? Ah, nem fodendo. De novo? É, a mulherzinha lá do início, né? É aqui que rola o Origin Snow Black. E aí? Você pode ir ao inglês? E ele pode voar. Se nós fazer isso, nós queremos estar juntos. Vamos só se arrumando, ok? O que? Obrigado. Eu vou tomar minha chance. Uma palavra de doutor, mas não tenta. Isso não é o que ele fez. Alerta. Apergência de operações. Aliens! Eu sinto, Jacob, eu não tinha ideia de quem ela era. Eu acho que você sabia tudo sobre esse lugar. Então, o que agora? Agora você está caído lá até o doce doce. O que significa que eu posso entrar na trama, mas você não pode. Olha, tudo bem. Eu preciso que você vá para o processo de descanso, ok? Contate-me quando você estiver lá. Data transferado. O que foi isso? É só um pouco de algo para te ajudar. Só confia no plano, ok? Eu te vejo em breve. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui, os ovos codios. Daqui vai sair um bicho. Ua! Porra! De onde essa Fimose estava? Olha, ele estava muito ali. Nossa, mano Eu odeio isso de Fimose, cara Toma Olha lá, ficou doido Olha, ele entra na tubulação, pô, os bichos que são inteligentes, né? Olha lá E eu que sou burro, porque eu desviar errado Olha Olha, essa animação foi diferenciada, hein? Como o bicho não tinha como dar a volta aqui, eu achei que ele não ia conseguir bem pegar, mas o bicho entrou na tubulação, mano E eu tô sem vida, agora que eu vi Tô jogando do espetacular Espetacular pimbador Que isso? Crédito Agora começou a me dar pouco crédito, velho Que era mais Use armas de longo alcance pra acertar a cabeça do robô Agora deu caralho mesmo E se eu não usar E se eu só passar por ele Né? Nossa Strike Strike não Como que é o nome do baseball? Home run Nossa, o robô veio e não me viu Ah, não vai só não ser no seu borro não Borro, borro, borro A não ser que ele me pegue depois Lembrou o alien Entra na tubulação e o corn E depois ele volta na hora desprevenida Eu falei que esse jogo lembrava o alien Oi Ah, mano Aí, ó Já acabou os jumpscares, já Já acabou o susto, já Saia da estação Uma aranita saltitante La dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E caiu o tombo Nossa, quanta gemensão, cara Mano, ainda bem que eu sou careca nesse jogo, né Já pensou? Se eu não fosse Prêmio bom Prêmio bom O que, 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 o que Pita que leva Nossa Posso subir aqui? Não posso, é só pra pegar o prêmio bom mesmo Não vai ativar de novo, não Caralho Fudeu O bicho me jogou no meio do negócio Nossa Caraca, ele me levou pro meio do bagulho, meu O bicho é muito inteligente Na volta vai morrer Nossa Foda E agora, onde eu vou? Aqui Vai, sobe Alguém mais foi esmigalhado ali, acho que surgiu outro bicho Eu ouvi o sol Olha, tô chegando na neve, cara A saída Olha Legal, hein Tentando pensar alguma coisa negativa do jogo até agora Talvez, sei lá, os bichos tão tudo muito igual, né Tem um bicho gordão, tem um bicho gordão, tem um bicho que cospe e tem outro bicho normal Ah, e tem um bicho com roupa, ele ganha igual ao outro Mas quem faz coisa diferente é o bicho que cospe, tem o fimose, tem os pequenininhos, né Dos normais Mas, né, talvez, pô Duas horas e meia de jogo, depois apareça mais outros bichos O negócio de não ter uma indicação de pra onde eu tenho que ir também É meio ruim Eu prefiro que tenha, mas também, né Você pode Acostumar Tem gente que não gosta O gráfico tá bonito, a gameplay é interessante Ainda é da hora de arrebentar os bichos Ai Tem bastante susto É, modo foto não tem muita opção, mas, né Tem muita coisa pra ficar tirando foto também, né Será que tem roupinha diferente pra ele? Podia ter mais colecionável, né Ou ter algum colecionável, né Que eu acho que não tem nenhum Olha o susto Sabia? Ah, eu falei Ainda bem que eu me assustei Uou Aí, ó Nova área Esgoto Puta, eu dei esgoto, mano Puta, que parada Uma coisa interessante do jogo É que ele, pô Ele te faz gostar do jogo Né Se você gostar do jogo Ele te faz gostar logo no início Não é igual alguns jogos que começam meio lento Aí Só depois você vai começar a pegar o jeito dele Eu achei de boa de pegar o jeito dele logo no começo Das esquivas Porrada Isso é bom até Pra quem quer testar um jogo que tá na plus, sabe Vai, eu acho que Quem gostar vai gostar logo desde o começo Porra Não morre, cara Esse bicho é forte Ih, já tô todo fudido Nossa, tô cheio de Óbvio que tem Vem pra cá Oi Toma Home run Ah, esse é um bagulho fora também, ó Pô, eu já dei o dano no bicho E ele me deu o dano também Mas, meu querido Não apertei pra subir, cara Ó, a gente tava junto na animação E, pô Ele vai tomar Eu vou tomar junto Munição eu tenho Pode vir Na hora que eu pegar isso aqui Os ovos cudidos vão aparecer, véi Não? Filha da cu Porra, véi Volta aqui Não morreu esse desgraçado Filha da... Nossa, véi Nem é o mesmo, é? Mano, o bicho não Susto 5 já? Mano, só um desses sustos contou Que foi do Beats Ó o justo Cada virada na esquina É um susto diferente Que eu espero Mano Eu vim daqui Aí eu dei a volta e Eu preciso voltar pra água? Fala que não Já esperava já 90% das cutscenes Nesse jogo tem Tem susto Vai pra ceninha E já espera susto Que isso? Não posso pegar? O bicho vai sair da água Vai puxar meu pé Sobe essas escadas Louco, caralho Nem fodendo O bicho não cai Com um ataque pesado Pisa Ai, morri Mano Mano, não tem como desviar disso Porque a desviada É só quando o bicho Vai te atacar Mano, não tem outra forma De desviar Que eu faço roleta Pra que, Zero? O que você quer que eu faça A roleta? Opa Ai A roleta comi o mesmo É foda Porque eu tô nessa animação aqui E o jogo não me deixa desviar Ah, véi Não morri Só perdi um braço Cara Dava pra continuar Pô, esqueço muito Que eu tenho esse poder Aí, ó Foi, já Vem Vai também Mano Então os bichos são mortais Peguei o negócio já, né Partiu Puta que pariu Corre Corre Bota o negócio e corre Deixa eu abrir a porta pro rap Não vem não, bicho Vem não Porque eu tô cerrado Tio Kossalp Tio Kossalp Inicie O ciclo de purificação Aí, ó Deu ruim ali, hein, mano Alexandrara aqui Eu preciso pegar o código Onde ele falou? Do Buburique Pô, já é 5 horas, mano Pô, tinha que sair 5 horas Gente Mano Eu sinceramente me surpreendi com o jogo Gostei Vou jogar ele até o final Vamos ver Qual vai ser a minha reação final Até agora Que eu joguei 3 horas de jogo Gostei Me deu vontade de continuar Pra mim foi um bom jogo Pro plus essencial aí Desse mês Ah, mas 40% Aí, aí, aí Outra história, né Aí, outra história Mas se você considerar que o jogo custa O que? 300? Quanto? 200? 300? 350? Deve ser 300 no Playstation 4 350 no Playstation 5, né? Gostei até Ah, mano As avaliações dele aqui Até que estão positivas, ó Tem Pô, tem pouca avaliação, né? Tem menos de 3 mil avaliações Mas tá com 4 estrelinhas Vamos ver se a galera Joga na plus Essa avaliação aí aumenta Essa quantidade de avaliações Mas gostei Acho que valeu Quem tiver plus Acho que vira Testar Quem gosta desse estilo de jogo